Como é que vai a mão do chuchu? Assim, assim. Desperta, tem que aturar. De novo, vem o empreendedor com dois de palco, faz nada. Fica lá todo lindinho, costas quentes. Hoje é o seguinte. É, né? Ah, gente. Muito bem. Muito bem. Isso. Também gostaria de pesquisar. Estava informado. Eu não consegui fazer ciência. Mas por isso que você tem que aproveitar. Ouviu essa oportunidade. Estão vendo? Oi, a gente fala. Oi. Não pode mais rapidinho. Tchau. 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 Tchau.